A luta contra a pandemia do novo coronavírus revelou a quantidade de abismos sociais que o nosso país ainda tem. E ainda revelou uma situação nova para muitas famílias que, em outras circunstâncias, não precisavam de auxílios como o da campanha É Tempo de Cuidar. Por isso, é sim nossa responsabilidade, enquanto sociedade e igreja, cuidar dessas pessoas. O Guilherme aumentou muito a demanda. Por quê? Porque foi mudando um pouco o perfil. Aqueles que a gente já ajudava, continuamos ajudando, mas incorporou novas outras pessoas, outras famílias que não precisavam e que perderam os seus empregos. Qual é o perfil tradicional que a gente tem de uma pessoa necessitada? É uma pessoa pobre, é uma pessoa com o rosto sofrido, é uma pessoa mal vestida. Eu não estou dizendo que é isso, mas é o que está na cabeça e é o que se apresenta para a gente. Agora nós temos que repensar que nós não estamos lidando mais só com essas pessoas que existem, mas com todas as pessoas que têm a sua casa, que têm o seu carro, que têm o seu emprego, têm uma instabilidade. Apenas na Diocese de Novo Hamburgo foram mais de 6 mil famílias ajudadas e cerca de 76 toneladas de alimentos doados. No Rio Grande do Sul, a expectativa é de que o trabalho já tenha ajudado mais de 40 mil famílias. Números que impressionam, confirmam a seriedade e importância da ação, mas que não traduzem por completo o sentido do trabalho. Às vezes tem coisas que não são quantificadas, que o importante não é a quantidade, o importante é o que se faz, por que se faz, como se faz. Eu acho que isso é importante. Os números, eles traduzem, dão um valor, mas não é o essencial. Importante mesmo é, independente do tamanho da ajuda, estar perto de quem mais precisa. E, para isso, é necessário se construir aquela rede de proteção em parceria com outras instituições. É o que eles fazem para atender as comunidades indígenas da região. Eles foram mais impactados porque não houve um planejamento por parte dos órgãos de assistência no sentido de atendê-los adequadamente. Tanto na perspectiva de orientação a respeito do Covid-19, os seus possíveis impactos ao modo de vida de cada comunidade, e também com relação à sua saúde. Na nossa avaliação, foi graças a essa mobilização da solidariedade, a partir de vários setores e, de modo especial, pela Caritas, que a gente conseguiu, então, nesse primeiro momento, suprir a deficiência alimentar. O CIMI, para que chegue as ações nas comunidades indígenas, com toda a proteção e cuidado, o CIMI tem sido fundamental, Conselho Indigenista Missionário, porque ele tem já essa expertise de como deve ser essa aproximação e essa ação junto às comunidades. E, assim como na doença, lutar para que não cuidemos apenas dos sintomas, mas que também cessem as causas deste problema. O objetivo nosso não é assim, nós e eles. É todos nós, né? Esse nós, esse eles não existe, tem que ser, é o conjunto, né? Aliás, esse é o trabalho da igreja, né? O trabalho da caridade. Não é eu trabalhar para os pobres, é trabalharmos juntos, né? Tudo foi desfeito pela pandemia, né? E nós tivemos que interpretar os sinais dos tempos, que também são sinais de Deus, e ver como é que a gente pode ser essa presença, né? da igreja junto a esse povo sofrido.